Música O portal AgroLink está presente no estande da John Deere e eu converso com o Rodrigo Junqueira que vai nos falar um pouquinho mais sobre as colheitadeiras especificamente para a cultura de arroz. Bom dia. Bom dia, prazer estar com vocês novamente direto à Expo Inter. Nós estamos na Expo Inter lançando a nova família de colheitadeiras da John Deere a série S, são cinco modelos, 540, 550, 660, 670, 680, todas apresentando uma versatilidade muito grande que permite colheita de diversos grãos, entre eles a soja e o arroz. Quais são os grandes benefícios e soluções para o produtor rural? Todas as máquinas acompanham tudo o que tem de mais moderno em tecnologia com uma eficiência muito grande nas diferentes condições de colheita uma economia em combustível e diversas outras vantagens que o produtor poderá ver aqui no nosso estande. Falando sobre financiamento, vocês têm o banco próprio de John Deere. O que os agricultores têm vantagens? Nós temos o banco da montadora, que é o banco John Deere, bem como temos parceria com outros bancos no mercado. E hoje aqui no nosso estande eles têm à disposição tanto a linha do Finamme PSI como o MDA. Quais são os incentivos que vocês estão fazendo para fechar negócios na Expo Inter? Aí nós convidamos nossos clientes a virem aqui e conhecerem os incentivos pessoalmente e as máquinas também, o que tem de novo. Nós aqui também na Expo Inter estamos lançando um novo trator em primeira mão, um trator de 205 cavalos, tanto para grãos como para cana-de-açúcar. Então convido a todos que venham aqui para conhecer também esse lançamento da John Deere. Para concluir, o que se espera da Expo Inter? Ainda temos alguns dias de feira pela frente. A John Deere vem para a Expo Inter com uma visão bastante otimista, uma expectativa bastante otimista. E nós esperamos aqui mais uma vez, junto com o produtor do Rio Grande do Sul e de outros estados aqui presentes, repetir o desempenho que nós tivemos na Expo Inter o ano passado. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela participação no Portal AgroLink. Eu que agradeço. Obrigado. Aline Merladete para o Portal AgroLink. Obrigado.